Agora que a Rio e a Ilha estão casados e pertencem ambos à linhagem do trono real foi revelado um momento bastante emocionante que se terá dado entre Diana e o filho mais velho. Conforme adianta a imprensa internacional, o episódio ocorreu em 1996, precisamente quando a princesa se encontrava no centro da tempestade na sequência do escândalo da separação de Carlos. Na altura, Diana perdeu o seu título real e deixou de pertencer à família, fato culminou em situações bastante humilhantes. Por já não fazer parte da realeza, Diana tinha de se ajoelhar para se dirigir aos filhos, ao ex-marido e à restante família. Vendo a difícil situação por que a mãe estava a passar, William fez uma promessa sentida, quando subisse ao trono devolveria o título outrora retirado. Infelizmente, não foi a tempo de cumprir a promessa. Infelizmente, não foi a tempo de cumprir a família, mas não foi a tempo de cumprir a família.